Quando você chega na urgência, existem as emergências e urgências. A urgência não tem muito risco de vida. Como é que é? Tem emergência? É, urgência. A urgência não exige muito risco de vida, mas as emergências existem. Ah, entendi. Então, chega o paciente, chegou essa velhinha, o cara era muito alto, muito forte, muito alto. E o Dr. Samuel, no máximo, tem 1,60m. E eu disse, Feijão, me ajuda nessa senhora. Pô, não, eu botei. Ela ficou na maca. Eu tinha terminado, a gente ajuda um outro. Bom, aí a velhinha tinha sofrido um ferimento, uma queda, e abriu muita região do couro cabeludo. Quando o Samuel tá trabalhando aqui, ele vê um elefante atrás dele, um monstro. Quando ele olha assim, diz, é, rapaz, você não pode ficar com ele. Ele disse, eu vou ficar aqui, porque aqui é mamãe. E eu tenho que ficar aqui, né, mamãe? Ah, meu filho, eu sou a mãe. Aí o Samuel ficou com medo e disse, Feijão, manda ele sair. Eu disse, não me deixe ele aí. Eu olhei pro cara, dois metros de altura, um braço dessa grosseira, não vai fazer mal a ninguém, não. Pode ficar, eu vou ficar, porque é mamãe, não é mamãe. Aí ele disse, olha, você vai ficar aqui. Agora que você vai começar a ver sangue, e você vai terminar caindo no chão. Ele falou, calma, não. Ele segurou na maca, Jô. Ele segurou aqui na maca, sim, sabe? Sim. O cara muito forte, o doutor por aqui, ele pegou aqui assim e prendeu o médico aqui, né? E ele trabalhando. Ah, o médico vai no meio? Ficou aqui. E eu do lado, e a mamãe, lá, 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 lá. Quando ele começou a limpar o ferimento, aí ele começou a ver sangue. Aí ele começou a balançar a maca. Ele disse, eu acho que eu não tô passando bem, não. Aí a maca começou a sentir aqueles terremotos, não é? Aí o Samuel disse, fez uma maca tá caindo, não, fez uma maca tá caindo. Aí ele disse, eu acho que eu vou cair. Ele não ia soltar a maca, ele segurou. Aí ele puxou a maca, ele puxou, tentei segurar, mas o cara deu muita força. Aí foi ele, doutor Samuel, eu e mamãe, no chão. Eu tentei segurar a mamãe, pra proteger a mamãe, me machuquei. Aí mamãe disse, agora me mataram. Aí eu disse, foi seu filho aí, que derrubou você. Ficou o filho no chão, e eu atendendo, levantando a mamãe. Bota a mamãe de novo. Graças a Deus, que não perguntaram a matiz craniando. Mas foi o resultado muito bom. Mamãe se recuperou primeiro para os filhos. Sim, claro. E a velhinha, o velhinho, que tava pra receber alta na UTI? Rapaz, esse aí eu não vou citar o nome, porque nunca ninguém pediu pra dizer o nome dele. A UTI no hospital, é engraçado demais. O hospital, e o plantonista tava passando o plantão, mas eu disse assim... É engraçado demais, não, pra quem tá lá. Não, 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 engraçado. E o que é que ele diz assim? Ele diz, doutor, você vai receber o meu plantão. Sim. Deu sete horas da noite, são doze horas, eu faço o plantão. Você olha, diga, olha, Jô. Esse aqui entrou agora, o sintoma dele é esse. Esse aqui vai receber alta, tem que passar pra você, dizer tudo o que tá acontecendo, entendeu? Claro. Só que o colega esqueceu de dizer que o último velhinho já estava todo desconectado, não tinha mais monitor nenhum, ia receber alta e ir pra casa. Mas ele não foi avisado. Olha o que acontece, ele vai lá passeando, aí ele vai tomar o cafezinho, né, pra... Aí quando ele tá tomando café, aquele óleo e o monitor parado. Aí disse, o velhinho parou. O velhinho parou, aí solta o café e... Aí corre junto, sobe e tá nos peitos do velhinho. Isso vai assustar o velhinho do coração, né? Aí ele vai... Ai, mas, vrado, tu me matou, que mal eu te fez, desgraçado. O velhinho ficou mais uns 20 dias com as pistelas quebradas lá. Não avisaram, né? É, ele não tem culpa nenhuma, né? Ele tentou salvar, ele tem que fazer tudo pra salvar um paciente. Bom, o que deve ter de história? Você não é um livro sobre essas histórias. Sim, Igor, eu... O interessante do pandeiro, só te contar essa aqui, rapaz. Tinha um cara na... O que eu acho que é importante essa? Um cara tava no terceiro andar e eu levo o violão pra cantar. Mas era um cara desse que foi preso e muito fechadão, cheio de tatuagem. E eu gosto de me aproximar. Ele não conseguia chegar perto dele, nem com a música, ele... Mas eu descobri que ele tinha o... O post do Bruce Lee, de Steve Segal, entendeu? E do Jean Cloubandano. Eu disse, opa, eu pratico as massas, eu vou tentar chegar perto dele. Eu disse, bom dia, Igor. Bem malando aquela voz. Tudo bom, doutor. O que foi? Aí eu disse, rapaz, eu... Você meio... Você não fala, não. Eu disse, só quando precisa. Aí eu disse assim, você gosta do Bruce Lee, né? Sou fã dele. E o Munchaku me amarra o Munchaku, meu irmão. E já me chama de meu irmão, tudo. E eu disse, eu faço isso também. Ele olhou pra mim, que conversa é essa, doutor? Você só sabe operar e cortar gente, meu irmão. O que conversa é essa? Eu vou aqui, vim. Amanhã, vou trazer o meu Munchaku e eu exibir aqui pra vocês. Só acredito ver, você vai tomar ele. Tá bom. Cheguei e fechei a porta. Cheguei no condição, tirei a minha bata. Pegou? Fechei a porta, tava... Porque geralmente na enfermaria tem de oito a dez pacientes. Ele diz, enfermeiro, eu vou só dar uma exibição aqui. Gente, essa turma gosta, mostra bem. Eu disse, ó, Munchaku. Ele olhou e disse, lindo, Munchaku. Vai fazer de boa. Me exibir junto. Me exibir com um. Exibir com dois. Ele disse, meu irmão, vou só ser o fã. Vem a cá, doutor. Eu quero um posto assim. Não, aí também é demais. Eu disse, você é demais, cara. Que dor, você me surpreendeu, rapaz. Um atleta mesmo. Ficaram, traziam um retrato. Eu tive que dar um retrato a ele. Aí ficamos grandes amigos. Aí foi uma maneira que eu comecei a conversar com ele. Aí foi melhorando, né? Ele tava o quê? O que que ele tava fazendo? Ele tinha sofrido... Assim, foi autopelado. Ele tava na rua, os caras que ficam na rua. Sim, sim. Aí sofreu autopelamento. Consegui ganhar amizade dele. Consciência. Comecei a mostrar também a parte de música, o pandeiro. Pronto. Agora eu quero uma demonstração também. Não quero? Vocês não querem? No chaco? Cadê? O que que é? O Miltinho participa também? Participa, o Miltinho. É? O Miltinho participa. Eu sou estatista. Olha só, rapaz. Um detalhe, Jo. Feijãozinho. Ah, é? Pra que esse feijãozinho? É a minha logomarca, o feijão. Ah, o feijão, claro. Vamos levar, vai. Pode. Quase fiquei igual a vocês. Não entendi o que ele faz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sempre que eu vejo a demonstração de um chaco nos filmes, eu fico impressionado porque é a única arma que o Cheito bate mais nele mesmo do que no adversário. Eu quis mostrar que está batendo nele, que não machuca, só pé. Sim, claro. Depois você ainda vai tocar um pandeirinho ali. Você sabe que essa especialidade é engraçada. Eu estava na entrada do meu prédio e tinha um senhor de branco com a maletinha dele na mão. Toquei a campainha para chamar o elevador, ele também. Porque ninguém confia no outro que apertou o botão do elevador. Já notou isso. O cara sempre diz, esse cara não sabe apertar o botão. Estamos dois ali esperando e eu sou, às vezes, eu sou bicão de consulta. E eu estava com um pouco de dor de garganta. Aí eu falei assim, o senhor mora aqui? Ele falou, não, eu vim aqui atender um cliente que mora aí no Sexto Andar. Eu falei, ah, eu posso ser bicão? Posso lhe pedir um favor? Pois não. Eu vou sentar ali, sentindo numa cadeira. Diz assim, quer para o senhor dar uma examinada aqui na minha garganta, ver se tem alguma coisa? Aí eu abri a boca. Ali no saguão do prédio, eu abri a boca. Ah, ele olhou e falou, não, está normal. Não tem problema não, já está. Muito obrigado. Aí estamos ali esperando o elevador ainda. Eu falei, pô, para ver que o cara é otopedista, eu falei, senhor, desculpa, qual é a sua especialidade? Barbeiro. Eu venho todo mês cortar o cabelo aqui do sono. E eu, ah, por não, aí eu entrei no elevador calado com ele. Aí eu falei, mais um que vai achar que eu sou maluco. Como é que eu pedi um? O que você está fazendo o sinal ali com o Alex? O livro do Alex, o senhor morre. É verdade, o que eu vou fazer? Cheio todo de branco, parece ser um. Ó, o feijãozinho com violão. Está bem bonitinho. E o feijãozinho com pandeiro. Está bom. Isso aqui é um trabalho que eu faço, que eu dou aula, eu dou palestra. Ah, olha aqui. Olha só. Eu tive que ensinar, eu dou aula aos médicos também. E esse negócio, como é que é o negócio dos balões que tem? É, eu tive que aprender a fazer cachorrinho. Ah, com aqueles balões compridos. É, eu faço criança. E você faz mesmo? Eu faço, faço. É aí, Alex. Tem, senhor João. Cadê? Só um, fazer um cachorrinho aqui.